Sorteio! Eu falei pra vocês que eu ia sortear 100 dólares nesse daqui, né? 30 dólares de chorinho invertido, mais 70 dólares de depósito pós-chorinho invertido. Então vamos. Oi! Dan, 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 dan... Rafael? Rafael DX Santos. Então vamos lá, clã. Entrei aqui na conta, é o Optimus Prime com a foto do Messi. Vamos depositar aqui pra ele usando o cupom Sorte. Primeiro, 30 dólares de choro invertido. Os 30 dólares é all-in, velho. 30 dólares de choro invertido tem que ser all-in. Pra quanto? 30 vira 42? 42 vira 210? Não, não, não. Ah, tá. Vira... Agora eu peguei a visão, agora eu peguei a visão. Pera aí. 30 vira 42, é claro. É claro, é claro. 40% de bônus, né, irmão? Agora eu entendi. Ah, pelo amor de Deus. Vocês já pensam muito lá adiante, velho. 210, velho? Será que vira uma Bowie? Crimson Web com 13% de chance? Caralho, isso aqui não tá legal não, velho. 13%, sim, sim, sim. Caralho, o povo falou que vira. Então fé, mano. Ah, doideira. Isso aqui foi doideira, velho. Longe, tá? Nem se fosse com mais. Agora a gente vai depositar o depósito na moral. O de 70. Que eu falei pra vocês que era o combinado. E, guys, aqui eu vou fazer uma brincadeira diferente. A roleta que paga, né, velho? A roleta que paga. Então a roleta que vai decidir qual que vai ser o nosso estilo alto. The Rollet Will Decide. Quem aí sabe falar inglês, mano? Meu inglês é fluente, né? Eu não sei como que é o inglês do... É... É... Ice Pico. É... Vamos lá, mano. Primeiro a gente vai ter que saber aqui. A roleta vai falar pra nós quantos doll que é a faca que a gente vai buscar, velho. Vai ser uma faca de 140. Vai ser uma faca de 160. Uma faca de 180. Uma faca de 200. 200, 250, 220, 250. Vamos ver aqui o que a roleta vai falar, velho. Quantos dólares, roleta? A faquinha que a gente vai buscar. 160. Ok, a roleta tem 60 dólares. Tem umas skinzinhas aqui legais, mano. Tem que ser 160 cravado. Não tem nenhuma. Aqui, ó. Aqui, ó. Falcon Autotronica. Agora a roleta vai decidir quantos por cento a gente vai jogar nela, tá ligado? Vamos lá. O primeiro tiro nessa faca será com 16%. Meu Deus, roleta. 16%, velho. É, mano. A roleta... A roleta sabe muito! A roleta sabe muito, irmão! A roleta sabe muito, irmão! Vamos! Mano, apareceu um erro aqui, velho. Verificando o status da compra. Erro ao verificar o link e nosso bot não pode... Ué! Hum, já sei. Não vai dar pra pegar, velho. Não vai dar pra pegar, velho. Irmão, tu vai ter que configurar. A sua conta é limitada e não tem acesso a certos recursos. É necessário ter realizado pelo menos uma compra na Steam há mais de sete dias, mais a menos de um ano. Sem estona ou disputa de pagamento. A senha da sua conta foi redefinida recentemente. Você mudou a senha da sua conta, ficou com medo de eu invadir a sua conta. E você precisa comprar alguma coisa, velho. Tu precisa comprar alguma coisa na Steam, velho. Se você não comprar nada, não vai liberar. Mas aí, daqui sete dias, você consegue liberar isso daqui. Deposita, irmão. Dez reais na Steam. Depois de uma semana, você consegue pegar. Mano, vamos continuar o Profit aqui, tá? Vamos ver. A gente vai pegar uma skin agora de quantos dólares? 20, 30, 40, 50, 90 ou 100. Vamos ver quantos dólares aqui. Vamos lá. O que mais? Vamos tentar pegar. Tá, uma skin de 20. Uma skin de 20 dólares. Legal. Só que agora, a gente vai com 1, 2, 4, 6, 12 ou 24. 2%. Vamos pegar esse desertigo aqui, ó. Com 2%. 2%. É, roleta. Você não tá sabendo de muito, não. E agora? 24%. Tá, 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 tá. Ela só queria, né? Queimar uma. Ela queria queimar uma, porque agora não ia dar bom, velho. Agora não ia dar bom. 24,01. Eeeh, roletinha. Vamos mudar de skin. Vamos mudar de skin. Agora a gente vai em busca de uma skin de 70 dólares. 70 dólares. Uma luva. Essa luva wraps aqui. Quantos por cento? 12. 12%. Ah, essa roleta não tá acertando mais nada. Eita, fui na roleta errada. 1%? 1%? 1% e 12 de novo. Tá, 12 de novo. Ó, vou confiar que essa roleta vai acertar pelo menos uma vez, irmão. Ah, já acertou uma vez, na verdade, né? Errou de novo. Ô, roletinha do caralho. 1%. Volta pra 1. Volta pra 1. Ah, meu... Meu Deus. Pelo menos ela acertou o principal, né, velho? 24%. Não sei nem se a gente tem dinheiro pra 24%. Caralho, eu fui de novo com 1%. Meu Deus. E não ia dar. Esquipei o red. Esquipei o red por conta própria, velho. É 20%. Pô, merda. Mano, 100 dólares aqui na conta do inscrito. Virou essa Falcon de 160. O inscrito só vai poder pegar essa faca de 160 dólares daqui uma semana, porque ele precisa realizar alguma compra na Steam. Mas, de qualquer maneira, a roleta acertou, irmão. Pelo menos uma. A gente depositou 100 dólares. Na verdade, o Profit foi a partir do depósito de 70, né? Foi a partir do depósito de 70. A gente fez 38 dólares virar uma Falcon autotrônica de 160. Foi God, velho. Cupom SORTE. 40% de bônus no seu depósito. Esqueça tudo. Vamos, seguimos. Vamos, seguimos. Vamos, seguimos. Vamos, seguimos. Vamos, seguimos. Vamos, seguimos. Vamos, seguimos.